Enormes cataventos produzem a energia eólica, a energia elétrica a partir do vento. Hoje já são milhões de pessoas atendidas por essa fonte de energia. É uma energia limpa, sem queima de combustível, renovável e cada vez mais barata. O preço do megawatt-hora da eólica já é quase igual ao das hidrelétricas, a fonte de energia mais barata do Brasil. E custa menos que o gás natural. O Nordeste é o campeão nacional de geração de energia do vento. O primeiro aspecto importante é mencionar que o Nordeste do Brasil apresenta uma das melhores jazidas de energia eólica do planeta. Quando nós falamos melhor jazida, significa os ventos mais bem comportados e uniformes. Então a região Nordeste apresenta cada vez mais as maiores perspectivas de implantação de energia eólica. Pernambuco se destaca na utilização dessa energia alternativa e conta com 15 turbinas eólicas espalhadas pelo Estado, sendo nove em Gravatá, no Agreste Pernambucano, três em Pombos e em Macaparana. Nessa região existe a complementariedade entre o regime de vento e o regime de água. Na região Nordeste do Brasil nós temos uma peculiaridade muito importante, que é o casamento da natureza entre o vento e a água. Se nós vamos avaliar a vazão do rio São Francisco, nós verificamos que nos meses de julho a outubro são os meses de menor vazão do rio. E estes meses são os meses onde nós temos os melhores e maiores ventos na região Nordeste. Portanto, quando o regime de água é baixo, o regime de vento é alto. E esta complementariedade faz com que, mais uma vez, a região Nordeste possa usar a energia eólica de forma muito mais constante. Diante do momento de crise que estamos vivendo no país devido ao longo período de estiagem, a energia eólica apresenta vantagens. O Brasil depende fundamentalmente de energia hidráulica. Hoje nós podemos afirmar que em torno de 80% da geração de energia do país vem a partir de grandes hidrelétricas. No entanto, é preciso saber, é preciso enfatizar que essas grandes hidrelétricas dependem de chuva. E chuva é altamente variável. Nós podemos afirmar que o vento é mais confiável do que a chuva. Então, essa grande expectativa que se tem, se vai chover ou não, nas cabeceiras do rio, para melhorar a vazão dos rios e, por conseguinte, melhorar o nível dos reservatórios, se nós estivéssemos utilizando grande parte da energia do parque gerador no Brasil a partir do vento, isso não ocorreria, porque o vento é mais previsível. E nós não temos crise de vento. No momento que nós tivermos falta de vento, praticamente a vida na terra deixou de existir. O projeto recebeu 150 milhões de reais em investimento e produz energia limpa com capacidade de abastecer uma cidade com 161 mil habitantes. Tudo é controlado com tecnologia de ponta, para que nada saia do controle. Eu monitoro o funcionamento das máquinas, inclusive remotamente, para que, no momento de algum evento, alguma falha, alguma proteção que atue, eu imediatamente aciono a equipe de manutenção, para que eles rapidamente tomem as providências e cheguem ao parque, atuem na máquina e resolvam o problema que aconteceu. É relativamente fácil pelo tempo já de experiência e as facilidades da tecnologia que nós temos, com o monitoramento, com ferramentas de software importantes, que facilitam bastante o trabalho. O setor promete mais. A crise que atinge a Europa tem levado os investidores a buscar novos mercados. E o Brasil é o destino certo. O Brasil é o destino certo.